É um absurdo um aporte de 200 milhões de reais ao sistema de transporte coletivo de Curitiba. Não tem o menor cabimento. Não se constrói e não há condições de se produzir uma política a contento com o poder público dando 200 milhões de reais para salvar empresa de ônibus. Está errado. E a questão que faço e questiono ao prefeito Greca é, prefeito, por que até agora o senhor não isentou ou não atrasou ou não permite pagar depois o IPTU dos curitibanos? Como é que o senhor acha, prefeito, que os curitibanos vão se comportar sabendo que a prefeitura dá 200 milhões de reais, ou planeja dar 200 milhões de reais ao sistema de transporte coletivo e não é capaz de dar um perdão no período da pandemia para o pagamento do IPTU? Isso é um deboche. Isso é uma bofetada na cara do contribuinte. Nós, cidadãos comuns, somos cobrados pelo carnê do IPTU todo mês para pagar o imposto para a prefeitura, mesmo em meio à pandemia. Sem que a prefeitura acene com o pagamento para depois. Ninguém está querendo não pagar o imposto. Imposto devido é imposto que será pago, mas não em meio à pandemia. As famílias estão quebradas, há um enorme número de desempregados, queda na renda das pessoas, precisa haver sensibilidade por parte do poder público municipal, não pode cobrar o IPTU. Daí, continua cobrando o IPTU e vai lá e repassa 200 milhões de reais aos empresários do ônibus.